Eu sei que nunca vou saber quem sou Mas eu sei que eu devo tentar Deixar de ser um pouco confuso Me escarrar nenhum retrato Meio Gregor, Sanson, Thor, Grey Tô complexo, confuso, não tem quadro Vão perto de ser qualquer motor Eu não lembrei Mas eu sei que nunca vou saber É um dia Mas eu sei Que eu devo seguir Uma estrada de tijolos amarelos Pra encontrar um codiceu Pra dormir embaixo a flor que a dia os rotou E correria perto do meu Ah, 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 ah Eu sei que nunca vou poder sair da caverna Eu me senti Pois prefiro a solidão Prefiro a solidão Prefiro a solidão A estar com vocês Prefiro a solidão Prefiro a solidão Prefiro a solidão A estar com vocês Prefiro a solidão Prefiro a solidão Prefiro a solidão Prefiro a solidão Ao viver outra vez Outra vez Amém.